Você viu o bro que me diz onde tá esse op Carrega a drink, ela pode te deixar pobre Se te ver o caô, com certeza não resolve Meu menorzinho é de raça, ele só anda com revólver Ele não fica parado porque ele é do corte Ela bota na esquina, é sinônimo de bot Minha beat é safada e ela gosta que bate Eu fui dar uma dedadinha e ela me pediu que bote Tenho parcerias espalhadas na cidade Uma noite de confiança com o vulgo além da noite Eu tô fodendo uma beat que parece a Blue Mary Foi carburar a barba na primeira um coffee coffee Ele foi peitar meu bonde e eu escureci a tela A minha beat é rápida, parece a Vanessa Leva a minha drink, o antigo escana apareça Nos horário vago, ela senta na cabeça Igual o Kiki, tu toma só porra de onde longe As balas cuspindo o blindado é de 762 Se eu falo tata do bandido é do 777 Sigo sempre na doutrina do meu mundo, o TK7 Já me acharam e pra minha casa, ela pergunta, tem cacete Eu respondi pra você e pra sua amiga e sua colega Com a tropa das casinhas sabe o que o bicho pega Aquele que paga sua unha, ele também paga o seu mega Como eu escrevi a flamenguista nessa baga, bota fogo Toca a carta dos bandidos todo instante nessa voo Trava a droga, Dondelin, na resenha do mais novo Se não for dar a buceta é melhor nem pedir um pouco Liguei pro mano, tem cacete pra ele vir pegar os placos Que esse mês eu faturei, eu roubei mais que o Bolsonaro Minha nova e a Argentina, canta mais que seu canário Hoje os pitbull da sol, pode quebrar esse otário O barulho do AK é tipo a margedon Bebe ozinho, vai pra pista pra recor os pentes Só os cois de raça, tom de red dot Só os bandido que anda de mira quente De o estervo pra cá, o bagulho furiu Toca a carta do bandido, a sua filha ouviu Pede o pau, bota forte, ela me pediu Mesmo sabendo que eu uso implorar mão Baby linda, senta forte todo instante Senta gostoso que tu ganha um iPhone Minha safada, ela quer dar pra u Ela quer dar pra u Só pra ganhar good money Baby linda, senta forte todo instante Senta gostoso que tu ganha um iPhone Minha safada, ela quer dar pra u Ela quer dar pra u Só pra ganhar good money Só pra ganhar Só pra ganhar good money Só pra ganhar good money O favelado hoje em porta é essa Yves Soloran Mudo corpos enterrado, eu me sinto que é Viduran Ela dá a xerequinha por lança da maçã Ela é tipo aquelas partes que veio de Amsterdã É só caribre avançado, é tipo Silvestre Stallone O alemão piou no beco e ele foi estalado Se brechar tu vai passar fome dependendo do estado Por isso o Menoz se levanta com essa suavidade furto Por isso o Teca tá usando um abrabado fast food Eu vejo o Menoz cantando um abrabado tag use Ela virou sabre lançado com o ponto da mira lace Eu andando de conduto eu sou o próprio freio da blaze Os Menoz não sou maluco nunca que parar na blitz O Menoz comprou uma moto dando o golpe do beat Ontem eu comi uma beat que era fluente em inglês Onde tu aprendeu essa porra? Tu estudava na Fisk? Mas um dia de sorte a beat era total flex Seu papo fazendo curva é igual a batida do patch Se igual a minha batida, ciclo a PL é meu pitch Ele tá fazendo a roda dentro dessa HB20 Fazendo esses beats a base de droga sintética Faço o modo sirio e eu não saio da estética Fazer é muito fácil é só você ter a prática Eu vou foder essa beat depois que eu fumar o nectar Daquela braba que veio lá de Bagdad Eu carrego a Draco que fez um bro que dançar Essa piranha no para de rebolar E fui com essa tortuga que fist não tem falar Daquela braba que vem lá de Bagdad Eu carrego a Draco que fez um bro que dançar Essa piranha no para de rebolar E fui com essa tortuga que fist não tem falar Fazendo esses beat a base de droga sintética Faço o modo sirio e eu não saio da estética Fazer é muito fácil, é só você ter a prática Fodei essa beat depois que eu fumo a onectar Fazendo esses beats a base de droga sintética Faço o modo sirio e eu não saio da estética Fazer é muito fácil, é só você ter a prática Fodei essa beat depois que eu fumo a onectar A Índia Cartel do Arbatim A Índia Síria Carburano O teu lance tem dois celulares, um pra dinheiro, um pra família Comprei uma placa de rachixe, agora eu fumo todo dia Fumei o reflito em codeína, na minha branca eu não vinha Vadi, agora eu compro tudo que antes eu não tinha A iPhone 13, croc nova, comprei a meca do ano Viciei em relógio caro, observe o Brett brilhando Robojaco da Armani, muito novo ele era branco Sujei com sangue do alemão que tava espirrando Movendo mais dinheiro que o pastor da Universal Minha conta tá tão cheia, mano, ela é abisal A bunda dela é grande, engoliu o meu pau Ela pide o meu peru e ainda não é Natal Bebo codeína pinherense na mistura Fumo todo dia, passo pela viatura De piroca minha puta leva uma surra De meia alta meu beat busca a fura Ele tomou madeirada, viciado falou meu nome Eu dei três tirão com alto e sem querer acertei no drone Sei que eu vou ficar rico quando eu lanço a Gucci Mane Sei que o beat vai virar, de novo eu meti um set Não tinha dinheiro, ela me pagou com o boquete Aqui tá tranquilo, não tem papo de Mac Só de bobeirinha, vamo me tornar essa Hennessy Bitch eu sou DJ, na buceta eu fiz scratch Bitch eu sou de gangue, não vem com papo de crush Deca com a placa, fumando o gorila roxo Ela com a tchaca rachada, tipo o A e lá do B Parte, parte da pelinha, tá querendo se envolver Se feitar meu bonde, esse menor vai morrer Só pitbull de raça, só o estilo da CB Ele feitou meu bonde, ainda pagou pra ver Em breve, carta dos bandidos, passando na sua TV Vadia não se apaixona, vou te abandonar igual os pais do meu bairro Se a polícia brota, eu tenho que correr dobrado Igual todo filho do meu bairro Então marola todo baile, bota seu forte pro ar Até faltar o ar no peito Eu vou correr pelo que quero E se amanhã eu não voltar, desejo que não me espere no respeito Respeito é bom e preserva a vida Como tá na Bíblia, olho por olho, dente por dente Vida se paga com vida, quem quer nome tem comprado com sangue Só fiz minha grana, eu tô pela demanda Abençoando quem deu sangue comigo na caminhada Atividade mandada, tua inveja te explana Eu tô passando de Lacoste, mas Nova que foi lançada Mandados invejando, sendo que eu nem tinha nada Agora eu tô com a grana, agora eu tô com a placa Comprando drogas gringas, eu tô investindo em várias casas Lembro bem que no começo só meus negues de verdade Infelizmente foram presos, mas eu peço a liberdade No castelo de pedra, meus maninhos e sofrimento Pra deixar ele forte, mandei umas drogas lá pra dentro Eu tô com os créditos e a raça, comprei a camisa do Barça Fumei a braba na praça, pra ver se as noras e passa Não há nada que me impeça, de eu ser o melhor nessa merda Dar o melhor pra minha família, e deixar meus créditos socis Se eu tô tipo menor, tem cassete Tem uma bitch na minha garupa Tem um facão brilhando na minha roupa Essa é nova, eu não quero que puxa Na merda tem tocado as buchas Mais uma vez esses cana me para Mais uma vez eles ficam de cara Mais uma vez eles vão falar, poxa Chame de novo no bate-bag Com essa bunda ela bate-bate No paredão bate forte o beat Jogando fino igual em enzofate Com essa xereca eu fiz um fight Igual a TZ, fodendo com a Cali Destruela, depois desse bali O 5-7, não sou moto-taxi Cana não pega na fuga, sabe vai comer poeira Tô de glock camuflada, canto os vizinhos da queixa Se trombar no meu caminho, o curso vai virar peneira Miga, o pai tá online, brota que hoje é sexta-feira Bad bitch é uma vaia de amar Oldin que só usa alá Vadias querem me mamar 10 dias pra Lili cantar Na guerra a glock não trepa Safada, ela abre as pernas Pescoço, os filhos de ouro Cintura, oito, um cabo de osso Me paga, o metro pra te mata Bombeck, eu faço fumaça Só os cria, Malbeck exala Minara, porta do Opala Veneno na ponta da bala Fragante no meu metgala Branquinha, eu botei pra ralar Quero as pretinhas Igual a Neckxia Já vi de novo no bat-bag Com essa bunda ela bate-bate No paredão bate forte o beat Jogando fino igual a Enzo Fate Faça xereca, eu fiz um fight Igual a TZ, fodendo com a Cali Destruela, depois desse baile O 5-7, não sou moto-taxi Se ele, se ele fala muito Eu vou acertar a cara do Brook Já passou a temporada E ainda ando com revólio Menor que essa gás Ele desmontou minha nóis Deu problema no ferro Eu troquei, botei tudo novo Só pra acertar a cara do Brook Se ele passa na minha rua Ele não sai vil Tenho alguns mano que é atirador E no jogo do crime Eles são pivô Isso é natural É bem semelhante Como a luz do dia Tome cuidado nessas ruas de noite Porque nesse horário Tá um dor de rir Eu arrastei suas amiguinhas Foi pra dentro do Plex Só que uma era gordinha E tinha uma xereca flex Fizemos o meu amador Que tu vê no Netflix Ficou toda molhadinha Só que o barulho em do Prince Meu maninho de assistência Convulgo um Pest Kovic Pra ele é missão impossível Tipo o gol do escanteio Jogo no jogo da vida Jogo liso igual o Drogba As partes da pelinca Elazinha só que é Drogba Drogba lá doce Ela é uma bad bitch Pra falar com respeito Tu não é uma piranha má Eu não sou pescador E nem peguei ela no mar Ela é viúva duas vezes Não me sinto senhor ao mar Na minha conta chave grana Eu fiz um diluto Esses caras eles são pobres E por isso eu fico puto A novinha quer sentar na pica E ouvir tu fundo Matei o amigo deles E ficaram tudo de louco Bebendo codeína Pra esquecer desse mundo Decap é tão baseado Que parecia um charu Eu baixei o meu nível Mas ainda não tá justo Eu não tenho um chakra Tipo rock e lia não tá junto Essa novinha vem me dar xereca Rosa e traiçoeira Tipo uma pantera Tô fudendo ela com a perna aberta Ela vai fuder com um negão transperna Bitch, essa fatinha senta no meu palco Balão e sacanagem Pra mim isso é normal Comi a sua bitch Ela falou que eu sou demais Ei, ei, ei Cadê? I love me to be I love me to be Último DJ Usufre de Loops e não Meu mano de gang é atirador Fumando rachiste com a cor marrom Peguei a pretinha do boquete bom Esses mano, todos esses fake Nenhum deles chega na minha troca Sabe o que tem embaixo da blusa Ferro, quer de fura, puciniga Esses mano, todos esses fake Nenhum deles chega na minha troca Sabe o que tem embaixo da blusa Ferro, quer de fura, puciniga 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 Péu dois bandidos, só me ela quer Esse nego foi furado Meu AK deixou pegado Esse balão ao caldo Ei, ei O cap tava desarmado Esse nego foi fumado XIX tá picotado Cana que foi pareado Nasceu oitão cromado Sem janel Enfrigerado O balão joga apressado Sem se racha pro tabaco Três, cinco, sete, morrer no mundo Porra, chato Samba Puciniga 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 A gente faz a magia Vocês tem medo Mas o majo não revela os seus segredos Jamais Fumamos esse hop no estalar de dedo Eu nem consegui terminar esse enredo Esses mano, todos esses fake Nenhum deles chega na minha troca Sabe o que tem embaixo da blusa Ferro, quer de fura, puciniga Esses mano, todos esses fake Nenhum deles chega na minha troca Sabe o que tem embaixo da blusa Ferro, quer de fura, puciniga É o pique, pô É o pique, pô É o pique, pô Não bate, não bate, não bate frente Sabe que os pit de raça odia X9 Ou dessa gente Ronca de brabo na net De cara se esconde Não bate frente Se trombar com os meus manos, o final vai ser triste Na pista tem vários pênis, Helena tá de Glock na Mitsubishi Sou jogador de estular, igual a Skaeta eu tô metendo o cungu Vão ficar me perguntando, aonde vai ser meu primeiro chungu Só falar com o empresário, ele é o meu beat, vou com o Gabigun Na pista em cima da face, os velhos safados nunca me pegou A vida é um jogo, nego, risco com a nova, eu sou artilheiro Eu não gosto de otário, então tu seja verdadeiro Invejoso tá confuso, isso pra mim não é segredo Taquei fogo no balão, por isso vou acordei mais cedo Minha Glock igual iPhone, descarreguei um segundo Fique luva de pedreiro, me sinto o melhor do mundo Rebelzinho tá com o risco, consequência é de um furto Pagulho é de que ninguém manda se espalhar no corpo Esses fakes ficaram de cara, quando viram o meu AK trovoada Imagina como que dispara, sua ribite jogando na minha cara Mantenha Glock dentro do meu corpo, onde o dinheiro vem, você nunca vai saber Se ativar Renécia e também MD, se tentar contra a tropa, bota mais frio Eu queria tom tudo de radinha, carigetriço na minha contenção Bocanas e bala no copo, eu só vou lembrar do que aconteceu amanhã Bala no safado do Nefar, sabe que a tropa é o do madrugadão Vacilação aqui não tem vez, atirei com quebra-osso e não é oitão Magno com silenciador, verdadeiro motivo do seu enterro Atirei na sua mão e causei dor, essa cobrança por você roubar morador Mas não passa pano pra cuzão, puxa o meu fundamento, não vai ter um erro Nunca se esqueça do AL, esse é o voo que vai causar o seu terror Esses fakes ficaram de cara, quando viram o meu AK trovoada Imagina como que dispara, sua ribite jogando na minha cara Mantenha Glock dentro do meu corpo, onde o dinheiro vem, você nunca vai saber Desativar Renesi e também MD, se tentar contra a tropa, botar pra fuder Visão, minha Glock igual iPhone, descarreguei um segundo Fique luva de pedreiro, me sinto o melhor do mundo Bebelzinho tá com o Vito, consequência de um furto Bagulho é de Guilingue, manda esses papelos curto